Então quer dizer que o filhão tá de volta? É. Ô, Karen. Onde é que ele tava mesmo? Ele... ele tava trabalhando numa casa em São Paulo, então a família precisou se mudar pra Goiás. Então ele resolveu voltar aqui pro Rio de Janeiro. Quer ver se arruma alguma coisa por aqui, né? E você deve tá muito feliz, não é? Ah, Joana, eu tô assim, viu? Você não imagina quanto. Esse tempo todo que o Franklin teve fora foi como se tivessem arrancado uma parte minha. Mas, minha filha, Deus sabe o que faz. Isso não foi em vão. Ah, com certeza. Olha, se você quiser tirar uma folga amanhã pra ir buscar o seu filho na rodoviária, tudo bem. Não, Joana, não carece, não, minha filha. Aliás, eu nem sei que horas que ele chega. Ah, então tá bom. Olha, tomara que dê tudo certo, Kandi. Tomara. Life is love and pain. Oh, Cris, me conta. Quer dizer que você saiu mesmo com ele, né? Ah, saí. O Marcel é o máximo, Bete. Ele me levou pra conhecer o ateliê dele. Ah, não acredito. Não vai com calma, hein? Não se empolga, não. Esse cara tá me parecendo um tremendo galhinho, sussinho. Ai, Bete, qual é? Viu como os artistas são incompreendidos, né? Imagina, o Marcel se aproxima das meninas no nome da arte. Só isso. Ah, tá bom, Cris. Me engana que eu gosto. Agora foi você mesmo que disse que tava se dando mal sair com um cara mais velho. É. Não, mas dessa vez é bem diferente. Imagina. O Marcel, ele é moderno, chique, chavãozão. Ai, sabe o que ele me disse? Que eu sou a responsável pela volta da inspiração dele. Ele disse isso? Disse. E você acreditou? Ai, Bete, qual é? Você tá com inveja, sabia? É. Não, Bete, dessa vez eu tenho certeza. Esse cara tá muito afim de mim. Muito. Há muito tempo não vejo beleza igual. Gostaria tanto de eternizar esse momento. Olha, eu quero avisar logo que se for pra tirar foto, eu cobro, hein? Não, baby, não é nada disso. Eu estava apenas lhe convidando para posar pra mim. Topa? Você... Você não é aquele pintor famoso? Famoso? Eu? Quem dera. Meu nome é Marcel. Muito prazer. Então, você topa posar pra mim? Mas é claro. Quem não iria querer posar com o grande Marcel? A malhação realmente é um templo de beleza. É cada uma mais deslumbrante do que a outra. Coisa linda. Dizia eu pra você. A Candy nunca me falou por que o Franklin foi preso. Foi um vacilo aí. Minha mãe sempre avisava pra ele. Só que ele foi querer se meter com os malandros lá do morro pra roubar um carro. Só de onda, de chifra, pra zoar. Mas ele ficou preso esse tempo todo só por causa disso? É, os caras fizeram com ele aquele negócio do bode. Bode expiatório? É, isso daí mesmo. O régio do pessoal era menor e ele era o único maior. E acabou se dando mal. Foi preso sozinho. E você chegou a visitar seu irmão alguma vez? Ah, eu ia quase todo domingo. Ele falava que era o dia mais feliz pra ele. Sabe, Nani, o Franklin é muito legal. Ele não merecia ter passado por isso tudo. Ele errou, né, Broadway? Errou, pagou. E agora tem direito de tentar de novo, né? Claro, e vai dar tudo certo. Olha, se vocês precisarem de uma força, eu tô aqui pra ajudar, viu? Marcel? Agora não, baby. Tô muito ocupada. Tá te falando, né, Cris? É uma roubada. Sai dessa. Mãe? Ai, Franklin Jefferson. Ai, meu filho, meu menino. Que saudade. Ai, meu filho, meu menino.